Caramba, mano, tá passando bem, hein? O que que tem? Nossa, eu tô correndo do pessoal que tá falando mal de mim ali, ó Mas pessoal, queria agradecer a vocês que assistiram o último vídeo em peso Teve muito like, muita gente gostou, mas também muita gente não gostou Teve muita treta, mas treta sempre dá, né? Sempre tem aquele juiz do YouTube que tem que falar mal de outro conteúdo alheio Mas é aquela coisa, meu canal é de terror, né? Eu não vou fazer uma trollagem com minha namorada jogando purpurina na cara dela, né, mano? Para, né? Mas vocês vão conhecer agora o conteúdo do meu canal Vocês que se inscreveram no meu lindo canal aqui pra ver trollagem As trollagens vão continuar, mas esse aqui é o conteúdo padrão aqui do meu canal E hoje a gente tá na famosa floresta do Slenderman Que eu falei aqui no último vídeo do Slender, se bater esses 100 mil likes, eu acho A gente ia trazer Vamos queimar ele Ah não, gente, tem que levar pro mato 100 mil É, só você bater, né? Vai bater, a galera vai querer ver Mas não estou sozinho, pessoal, eu tô com dois lindos amigos meus Primeiro Caralho, eu não esperava por isso Não, pode ser o Slender Também tô com o mais gay da toda a turma Que que é isso? Capoeira Babaca, mano Aí jogou que sabe Eu tava com as mãos pra trás Nossa, caralho, velho Eu tava com as mãos pra trás, mano Mas galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, como eu falei, é do ritual do Slender Tá aparecendo o vento ou não? Tá, tá, mas é do ritual do Slender na floresta Eu prometi a vocês que eu ia fazer E o vídeo de hoje é esse Olha só, vou mostrar o Slender porque em algum momento do vídeo eu vou ter que mostrar Nossa querida amiga Slender, a gente trouxe como prometido pra floresta Se por acaso você não viu o vídeo que eu fiz, né, do ritual do Slender na minha casa Vai ter um card aparecendo aqui Depois você vai lá, você clica lá Mas eu basicamente eu vesti o maniquí de Slender E outra, por que, Gugu, que a gente não foi lá naquela floresta que eu fui visitar a floresta do Slender, mano? Porque era perigoso, mano A gente foi gravar e teve tiro Mano, teve tiro lá, mano A gente tá numa propriedade aqui particular Vocês vão ver, vocês vão ver o quão cabelo é, mano Tudo aqui é floresta Tudo, tudo Mas galera, daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse ritual na floresta Vamos lá, a gente vai adentrar aqui na floresta Como que você tá aí segurando Slender? Cavado Aqui, ó, por aqui, ó, não, ó Nessas árvores aqui que são mais novinhas Vamos Tá, pessoal, vai funcionar o seguinte Estou aqui junto com o meu querido Slender Vai ser tipo que nem o do jogo mesmo Vão ter três rodadas A primeira vai ser o Gustavo A segunda vai ser do Carlos E a terceira vai ser a minha Como que vai funcionar? Vai ter uma água e o Slender Como a primeira vai ser do Gustavo Eu e meu amigo Carlos Vem aqui, Carlinho Eu e meu amigo Carlos A gente vai esconder o boneco E vai esconder a água E qual o objetivo? O Gustavo vai ter que achar a água Ele achando a água, ele tá salvo Ele achando o Slender, ele tá morto A gente vai colocar também o cronômetro De zero a dez minutos Se esse cronômetro chegar a dez Ele morre também Mas vamos lá, Gu Você vai ficar sozinho? Tem as lanternas aí? Tem Aqui é o nosso acampamento base Então É, aqui é o centro Tá Você que tá malhando Você leva o Slender Tá tomando o Whey Protein Falou, mano Boa sorte, amigo Valeu Fique com as medas Ai, meu Deus do céu Galera, não sei se vocês escutaram Na anterior Mas aqui tem tipo Tem umas vacas Que ficam andando Ao redor Aqui na chácara Aí elas tem aquele sininho No pescoço E aquele barulho de cima Dá muito medo Lá atrás tem uma Na reta aqui Vocês não vão ver Mas tem uma ali Ó Esse makes-pia é tão longe A lanterna deles tá longe Ai, que ideia Que ideia Eu vi uma luz longe Parece ser Escondeu o Slender Escondeu o Slender Escondeu o Slender Pô, demoraram, hein Pera que falta água Pô, vocês demoraram, hein A gente tem que escondeu o Tom Longe O Slender tá próximo Fizendo a bosta O Slender tá próximo da água Então, as pistas são três pistas que a gente pode dar Acabei de colocar aqui A água Tá bem próximo do Slender Então, olhar meio que, sabe? Não olhar amplo Porque senão você vai encontrar água o Slender A câmera ver o Slender Não significa que você viu o Slender Então, tipo assim Você pode estar filmando aqui, tá ligado? O Slender pode estar lá no cantinho Mas você não viu ele Então, a partir do momento que você vê ele Tem que ser sincero Viu e acabou Aí ele perdeu Não, vou ser sincero Mas vai ter também aqui Então, ó Eu vou iniciar aqui Você não vai saber quanto deu 10 minutos Pra você não ficar, tipo Falta pouco tempo, sabe? Então, quando eu iniciar aqui E aí você estiver lá E daí 10 minutos Fala Morreu, acabou Vou dar um grito Você deve escutar Mata, deve, enfim Então, a partir de agora Pode correr Falou, boa parte Eu corri, hein Olha o barulho da vaca Que eu falei Aqui é o rio, ó Perdi Perdi Já Pessoal, eu não sei Porque eu parei agora Mas, sei lá Deu 1 minuto e 20 1 minuto e 30, mano Ele perdeu 1 minuto e 20 Eu não ia durar nada Nesse jogo Eu achei que vocês tinham Escondido um pouco mais longe Entendeu? Olha aqui, ó Vem cá, ó Vem cá Vem cá Eu vou mostrar onde é que estava a água Pra você ter uma noção Mais ou menos De como esconder Depois Pô, mano Vocês esconderam muito perto, mano Olha a água ali, ó Vai lá Pega a água Pra eu ver Água Perdeu, mano Perdi mesmo Eu achando que ia durar uns 10 minutos, aliado Aí não pode, né, velho Deu nem graça Não deu nem graça Tchau Só me avisa quando eu começar, hein Já começou aqui Não, mas quando você terminar de esconder, né Ó Escondemos longe, hein, mano Uma dica pra você Não olhe para cima Nossa Vocês são filha da puta, meu A sua água está próxima ao Slender, então tome cuidado Verdade Você acha que vai facilitar a botar a água longe do Slender? Zerar A partir de agora Pera aí Vai, pera aí o caralho Vai Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro Já tá 5 segundos aqui, ó Tá perdendo Sabe isso aqui? 10 minutos Eu não preciso de 100 Vai lá Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Slender Eu vou morrer em 2 minutos 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 Tá muito longe Então você precisa caminhar bem, hein I fear nothing Eu não tenho medo de nada, filho Eu não tenho medo de nada, filho Ó a posta aí, irmão True Meu tênis já tá fedendo Nossa, mano Fala a boca, então Ai, 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 ai Ai, ai, mano Por que que a gente faz Esse tipo de coisa, hein Puto foda que aqui Vocês não vão enxergar quase nada Só o chão Acho que vocês não conseguem ver Mas tá uma névoa Tem um bagulho brilhando ali, ó O que que é isso? Não, não, não Ah, tem uma garrafa ali Mas não é a que eu tô procurando Falei que eu não tenho noção De tipo Aonde Até onde eles foram Acho que não tá aqui, não Eu tô procurando qualquer coisa Que possa interagir com a luz E eu consigo enxergar Eles falaram pra eu não olhar pra cima, mano É só o cavalo Isso de não olhar pra cima Mais me assusta Do que me conforta Porque eu tô passando bem embaixo De umas árvores E aí eu não Eu não sei se Nossa, mano Que filha da p*** Caralho, velho Que susto, mano Olha ali Perdi Perdi Nossa, na moral Me arrepiei aqui Perdi Eu vou voltar correndo lá Pra dar um susto neles Quero ver se eu consigo Caralho, velho Caralho Eu escorreguei E caí ali Caralho Caralho Levei um pacote agora, bicho Monstruoso Ô, mano Eu tomei um p*** susto Lá embaixo Não, eu caí tru Ele tem um buraco aqui, ó Aqui onde eu dei a patinada Aqui, ó Aqui eu patinei E aí Empacotei Tá ali na árvore pendurada Nossa, fodeu meu ombro, velho Nossa, mano Viva a cabeça, deve cair Caralho, velho Aproveita e pega ela já ali Não, vai cair Não vai cair Caralho Eu caí, tem o ombro no chão, mano Ele não pegou, eu acho Caralho, mano Me embolei O tempo do Carlos Foi de 4 e 30 e pouco Aproximadamente Pelo menos ele sobreviver Mais que você, ó É, no caso Eu tô olhando pra O que vocês estão vendo Então se por acaso Eu acabar encontrando um Slender Vocês vão ver Junto comigo Eu acho que eles também Estavam seguindo esse tipo de regra Enfim, vamos ver se a gente consegue sobreviver, né Mais do que eles O Gustavo foi o quê? O tempo de 1 e 30 Não deu nem graça O Carlos foi 4 minutos, né Esse tipo de vídeo É um vídeo que eu tô gravando, pessoal Que eu não sei se vocês vão curtir Apesar que eu tô no meio da mata Aqui eu tô num lugar Onde não tem muita Muita coisa Vocês não tão vendo Mas aqui tem um rio Que cruza A floresta Vocês não vão dar pra ver Aqui eu tô num lugar Que não tá tão mata Mas lá pra lá Onde eles foram Escondeu já? Escondeu, mano Qual as minhas dicas? O Slender tá perto da água Isso eu acho que a gente pode falar É Perto da água? É É Mas aí é meio subjetivo, né? É, tem muita água aqui E se ele achar Ele vai entender É Posso ir então, mano? Pode ir, você tem menos de 50 Cadê o tempo aí? Tem que programar o tempo 3, 2, 1 Gravando Gravando o quê, mano? Tá valendo 9 minutos Cronometrando Tá valendo, filho Tá perdendo tempo já Perdendo tempo Esse aqui eu vou ganhar Ah, eu não vou Beleza Pelo menos eu não sou idiota de cair, né? Que eles esconderam Eu tô tentando olhar Na real eu tô tentando olhar Porque tipo, tô com medo de cair também Então Tô olhando pro chão e pra coisinha Mas Eu Eu vi que eles foram pra lá, tá ligado? Onde tem essas vacas aqui, ó Que desescrama Tem que passar a petar pelas vacas agora aqui Ah, mano Não é pra você ficar de esconder no No cocô, não, né, mano? Que susto Tem porro aqui, mano Deixa eu ver se tem alguma garrafa aqui Olha bem Mano Mano Eu pelo menos preciso sobreviver mais que o Carlos Isso é fato, né? O Carlos conseguiu quatro e pouquinho Eu sobreviver nos cinco Tá tranquilo Eu só não posso enrolar Então eu tenho que ir E achar a água logo Se não Olha que eles estão Olha que eu tô perdido Aqui, velho Ah, que susto As nossas bolsas Aqui é do centro Aqui é do centro Nossas bolsas estão aqui E eu vi alguma coisa Caralho, vocês estão vendo? Nossa, é o olho da vaca, mano O ruim é que eu tô com medo de cair Porque eu só tô olhando pra Esses barulhos pode ser a vaca também Perdi Perdi, mano Perdi! Coloca aqui nos comentários Quem ganhou Porque eu não sei Quem que ganha Quem que tem menos tempo Ou quem que tem mais tempo Quem ficou vivo mais tempo É, eu também acho Quem ficou vivo mais tempo Só que aí, tipo Eu poderia Eu poderia estar parado, né? Morreu? Eu quero ver Hashtag clone Hashtag Carlos Hashtag Gustavo Ou hashtag o quê? Todo mundo perdeu? Todo mundo perdeu Todo mundo perdeu Cadê o Slender? Ó, o Slender tá ali, ó Pessoal, é o seguinte Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu tava conversando aqui com o Gustavo A gente vai pegar esse Slender aqui E a gente vai tacar ele no milharal Milharal Sabe aqueles matos de filme Que tem umas paradas 100 mil gosteis A gente faz uma parte 2 No caso do milharal Então, cadê os gostei, galera? Cadê os gostei, cara? Cadê os gostei? Dá like Deixa o seu gostei 100 mil likes Se a gente faz uma parte 2 desse vídeo Vamos embora Quarenta minutos Eu vi ali no meio Ali, mano Eu vi ali no meio O que é que deu? Você filmou? Filmou? Tá Dei like Dei like pelo capô Tá aqui, ó Você filmou? Aí, eu gosto, mano